No meu rádio E se não me engano Lá no ar em Stereo Ouvi eu Lá no meu Radio Smart S IOS Sai daqui Desaparece Upgrade Upgrade Ai meu Deus Como é que eu ainda Mas já vou Pai já vou Que isto já descarregou Hello Kitty Hello Fire Fica logo Logo pai Kit, 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 tablet Diz que é o set Discoteca Diz que não quis a cassette Ainda nem rebobinou Diz mas é que música era Que ainda agora deu no teu Diz mas é que música era Que ainda agora deu Radio Acabou E o meu pai Quase que garanto que era em Stereo Ouvi eu Lá no meu Lá no meu Radio Lá no meu Radio Saber que não é Saber que não é pra já Saber que não é pra já Já que quero Já que espero Ficar para lá do céu Surfazão das Radio E é para lá que eu vou Mãe já vou Pai já vou Que isto já descarrilou Descarrega noutra conta E diz que a regra é contra ti Diz que a música era aquela Quinta agora deu no teu Diz que a música era aquela Quinta nem rebobinou Radio Acabou De dar No meu Radio E se não Me engano Era em Stereo Ouvi eu Lá no meu Radio E se não A gente 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 Obrigado.